Quando você vê uma menina de 12 anos, ela quer se portar como uma mulher, mas ela é uma criança. A gente tem que prestar atenção também nessa... Minha filha, eu não achei legal essa roupa. Ele acha que aquele comportamento daquela menina com 11 anos, com 10 anos, que quer se vestir, se arrumar como uma mãe, para ficar mais bonita. Mas aí o equívoco está no homem que morre. Vai, toma! Luiz, a roupa, a mulher pode sair com a roupa que ela quiser. O homem, especialmente esse que é abusador, esse é doente, a gente tem que ir atrás com a polícia e prendê-lo. Vai, toma! A menina, de uma forma chula de falar, ela é mais caçada. O menino é sempre escondido. O que a gente... e dá para engatar aqui, essa tua ideia, Luiz, é que na verdade você está falando da menina, a roupa que ela usa, o batom, mas em que momento a gente está falando com os meninos? Vai, toma! O que importa é que a Índia, que é um lugar em que as meninas têm que se vestir completamente cobertas, tem o maior índice de estupro. A questão da roupa pode até influenciar, mas não pode determinar. Precisamos falar com os meninos sobre isso. Não é ensinar as meninas a se protegerem, mas os meninos a não assediarem, os meninos a não avançarem o sinal e respeitar consentimento. Ô, Plata, você gosta do raciocínio? Ela vai dizer que não. Ó, ó.